Eu não vou parar A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou, me enviou Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou, me enviou Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu sei que Deus não abre mão de mim